O que você acha? Você acha que é fácil? Não é fácil. Nunca foi. Nunca vai ser. Mas não tem problema não. Eu ainda vou te encontrar. Pode ser daqui a alguns anos. Eu te amei tanto. Eu quis tanto que a gente ficasse junto. É uma pena, realmente. Você agir dessa forma. Eu acho que eu vou embora. Eu não consigo te ver e não te beijar e não te abraçar. Eu quero ficar perto de você. Por favor. Me respeita. E aceita esse tempo que eu estou te pedindo, tá?